Você não sabe por onde começar quando se trata de fazer uma maquiagem? Bom, então esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te ensinar como realizar o passo a passo pra fazer uma maquiagem. Como que prepara uma pele, se a gente aplica base ou corretivo primeiro. O que que vem primeiro? Aquela história tipo o ovo e a galinha. A base ou o corretivo. Enfim, bom, assiste esse vídeo até o final porque eu explico detalhadamente como que a gente pode exercer um passo a passo na maquiagem de forma simples, prática e fácil. Afinal de contas, quem não quer praticidade? Então, vem comigo. Bom, para começar o nosso passo a passo da maquiagem, né? Vou mostrar aqui desde o início como que a gente pode preparar a nossa pele pra executar a maquiagem e como você pode fazer uma make simples, prática, fácil aí pro seu dia a dia. Porque muita gente pergunta, Nini, corretivo primeiro, a base, como que eu faço pra preparar minha pele antes? Eu passo um creme, não passo? Passo protetor celular? Como é que é? Bom, pra gente começar a nossa maquiagem é muito importante você lavar a sua pele. Mantenha sempre cuidados diários. É muito importante o processo do skincare, do autocuidado. Por quê? Quando a gente passa a cuidar mais da nossa pele, automaticamente a gente consegue um resultado melhor, a nossa pele vai evoluindo e assim o resultado da maquiagem fica muito mais bonito e natural. Ainda mais com essa tendência bem forte das pessoas quererem uma pele mais glow, mais natural, mais fresh, nada muito pesado, né? A nova moda. Porém, pra obter esse resultado, muita gente acaba não se sentindo muito satisfeita de ter que usar uma base muito leve por conter imperfeições ou algo que você não se sente confortável se você usar maquiagem. E às vezes, dependendo do que for, a maquiagem vai ressaltar mais ainda aquela mancha, aquela acne e chamar atenção praquilo que você não gostaria. Por isso que eu sempre recomendo cuidar bem da pele. Eu sofri muito com acne. Quando eu passei a cuidar da minha pele, hoje eu tenho pouquíssimas manchas, né? Eu ainda tô no processo de tratamento, mas manter uma rotina de autocuidado ajudou muito nesse processo. Então, é importante que você faça esse passo a passo e tente introduzir na sua rotina. Eu já lavei minha pele, já tá hidratada, já tá toda preparada, mas a gente vai aqui passo a passo, né? Então, primeiro de tudo, lavar o rosto com um sabonete adequado pro seu tipo de pele. Seja ela oleosa, pele madura, pele mista, pele seca, pele normal, enfim. Logo em seguida, depois que você lavou, você vai aplicar um tônico facial, um adstringente, enfim. Pra gente equilibrar o pH dessa pele, né? E também, se você tiver poros dilatados, vai ajudar a contrair esses poros. Limpar também as impurezas onde o sabonete não alcançou. E traz uma sensação de frescor pra pele. Gosto muito da água termal, inclusive eu vou aplicar ela mais um pouco. Aqui. É muito legal você estar com a pele um pouco úmida quando você for aplicar a base. O efeito fica muito mais natural e fica com aquele vício de pele bonita, de pele bem cuidada. Depois que você aplicou a água termal, é o primeiro passo para a hidratação. A água termal é indicada para todos os tipos de pele. Ele é um auxílio na hidratação e você pode carregar na bolsa pra repor essa hidratação, mesmo que você esteja maquiada. É bem legal isso, porque você pode aplicar em cima da maquiagem, lógico, numa certa distância. E você pode aplicar o hidratante que sua pele necessita. Com os ativos que você acha que seja adequado pro seu tipo de pele, pode ser pra controlar a oleosidade, pode ser com ácido hialurônico, vitamina C, enfim. Hoje a gente tem muitas opções de hidratantes no mercado. Cada um pra atender uma necessidade diferente. E logo em seguida a gente vem com protetor solar. Protetor solar, eu posso usar antes da base? Posso usar com a minha maquiagem? Pode, sem problema nenhum. Se você é uma das pessoas que gosta de uma coisa com mais naturalidade, você pode optar por um protetor solar com cor, que vai acrescentar, dar uma uniformidade na pele, porém, sem acrescentar tanta cobertura e ao mesmo tempo você já vai proteger a sua pele. E o primer ali? E o primer, o que que ele faz e onde ele entra? Ele pode entrar antes da base. E você saber que ele não é o passo mais importante na maquiagem, como muita gente acha. E não precisa ser aplicado no rosto inteiro. Você vai aplicar somente aonde tem poros dilatados e linhas de expressões. Tá? Porque a função do primer, lógico, ele fixa um pouco a maquiagem, mas eu acho que o que conta mais a durabilidade da sua make é a preparação. Por isso que é tão importante esse autocuidado, de vocês cuidarem bem na pele. Enfim, esse que eu tô aplicando é da Natura Una. E eu tô aplicando com batidinhas. Somente onde eu sei que eu tenho poros dilatados. Por quê? O primer é um produto que ele vai ser como se fosse o cimento. Então assim que vai e deixa aquela superfície bem lisinha, pra poder aplicar a base. Então, é por isso que não se deve aplicar no rosto inteiro. Porque se você aplica numa superfície da sua pele que é lisa, não tem poros dilatados, não tem linhas de expressão, esse produto vai ficar na superfície da pele. Quando você vem com a base, aquilo pode craquelar ou pode virar aquela lambança, uma massinha. Quem já passou por isso aí? Comenta aqui pra mim. Pois é, então é porque o primer não precisava ser aplicado naquela região. Tá bom? E logo em seguida, eu aplico o corretivo ou a base primeiro? Base ou depois o corretivo? É uma questão que todo mundo pergunta e tem dúvida. Bom, eu acho que é muito pela lógica, né? Eu gosto de pensar sempre assim. Se eu tenho imperfeições que eu quero corrigir e o corretivo ele corrige, lógico que eu vou começar pelo corretivo, porque não tem sentido eu aplicar a base primeiro e depois o corretivo. A não ser que você não tenha nenhuma imperfeição na sua pele, você pode aplicar a base todinha e vir com o corretivo só pra dar uma suavizada na área dos olhos. Mas muito pouco produto também, só pra dar uma uniformidade, trazer uma iluminação pra essa região, enfim. Mas caso ao contrário, não. Hoje minha pele tá muito boa, então eu vou aplicar a base. O corretivo eu só vou vir aplicando aqui no canto interno só pra dar uma iluminadinha e finalizar e dar continuidade aqui no noçamento. A base que eu vou utilizar... Ai, gente, como eu tô amando essa base da Dior. Olha, tô muito metida. Muito metida com essa base. Tô um nojo. Ó, essa base, ela é bem fluida. Ela é da linha Dior Backstage. Eu faço misturinhas, né, porque eu não tenho a base exatamente da minha cor. Então eu faço misturinhas aqui, ó, numa dosada, até que chegue na cor ideal pra minha pele. E a gente vai aplicando. Eu gosto muito de aplicar com o pincel. Do Wool Fiber, que é esse pincel aqui, ó. Que ele... Tem dois tipos de cerdas. É natural e é sintética. Esse tipo de combinação ajuda a dar um polimento melhor pra pele. E deixando mais natural também. Então... E essa base, como ela é mais fluida, ela tem uma certa cobertura, sim. Mas ela não chega a ser aquela cobertura que você olha e fala assim, nossa, passou base, né. Você ainda consegue ver pele. Sabe quando você aplica base, mas você vê pele ainda? Então, essa base, ela dá uma uniformizada na pele, porém, também traz uma certa cobertura. Estou amando. Estou completamente apaixonada por essa base. E é muito importante. Quando você fizer em todo esse processo, principalmente o skincare. Quando fazer o processo do skincare, aproveite esse momento, desfrute pra estar com você, cuidar da sua pele, sentir. Acho que a gente perde um pouco desse... Nessa parte sensorial com o passar do tempo, a gente vai fazer as coisas tudo no automático, né. E a gente não para por apreciar o quanto que é gostoso a gente cuidar da gente, né. Então, aproveite esse momento que você está se arrumando, que você está cuidando de você, está se embelezando, né, pra se sentir bem. Desfrute, né, desse momento sim. E perceba, né, a sensação que te traz, né, a sensação, como que você se sente. Acho que isso é muito importante no mundo onde a gente vive hoje, que é um mundo acelerado, né. A gente sempre tem que estar correndo pra tudo. E a gente perde um pouco desse tato, né, com a gente mesma. Aqui eu vou usar um corretivo. Esse meu é da Myblene. Vou usar um pouquinho com a minha esponja, mas bem pouquinho mesmo, tá, gente. Ó. Bem pouquinho. Só no canto interno. Então, só ajustar aqui o meu espelho aqui. Bem no cantinho interno, só pra dar uma leve iluminada. E aí, se você tiver com um protetor com cor, minha filha, você já ganhou tempo, porque, né, já pulou todo esse processo, já tá com a pele uniformizada. E aí, eu vou só escovar minha sobrancelha, assim, ó. E vou utilizar um gelzinho para as sobrancelhas. Esse daqui é o Beguine da MAC. Ele já dá um certo volume, né, na sobrancelha e mantém alinhada o dia todo. Então, é muito bacana isso. Aí, em seguida, vocês podem utilizar um blush. Eu vou usar esse da minha marca, da Avon. Chama Perceba o Pelo Lado. Vou aplicar aqui, ó. Localizou a maçã do rosto, vocês podem aplicar em movimentos circulares para estar fora. É muito importante esse passo de você conhecer cada detalhe do seu rosto, porque assim você consegue aplicar de forma que fique bonito e natural, né? E também no lugar certo, porque às vezes a gente acaba se empolgando e quem aí nunca aplicou de um jeito que você ficasse depois parecendo uma palhacinha? Quem nunca? E eu vou falar para vocês que o tamanho do pincel também conta. Por isso que é bom entender para que serve cada ferramenta, cada pincel, cada detalhe, por que que tem tamanhos diferentes, por que que a gente usa pincel para isso, pincel para aquilo, porque cada um tem, ele foi feito para uma, um propósito, para dar um efeito. Então por isso que é importante a gente saber sobre esses detalhes. Se você quer saber mais, inclusive, eu explico tudo isso no meu curso, do Linda para mim todo dia, onde eu ensino mulheres a levantarem sua autoestima através da automaquiagem e entender esse universo, como a gente traz isso para o nosso dia a dia e também entender para que serve cada ferramentinha. Então tem um link aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhadinha. Vai lá, dá uma conferida, aposto que você vai amar. Voltando aqui no assunto da maquiagem, ó, aplicou o blush, ficou super natural. eu vou vir com o iluminador. Iluminador, muita gente também tem dúvida, ó, vocês viram que é tipo, tudo um passo a passo, né? Nós preparamos a pele, aplicamos a base, no caso, como eu não tenho nada que eu queira corrigir, eu apliquei a base primeiro e só vim com o corretivo no canto interno dos olhos. Caso a pessoa tenha alguma imperfeição, primeiro corrija com o corretivo, depois aplique a base. E aí, você pode selar com pó, mas eu não uso pó, então, eu pulei a etapa do pó, preenchei as sobrancelhas e já apliquei o blush. Agora, a gente vai com o iluminador, olha como esse iluminador é bonito, e ele dá um glow bem bonito, natural, nada muito cheguei, né? que eu acho que esse é o grande truque, né, na maquiagem. Hoje em dia, as mulheres não querem se sentir outras pessoas, elas querem revelar a beleza delas, né, realçar a beleza dela, pontos. Por isso que é importante você entender e conhecer cada vez mais sobre você mesma. E pra finalizar aqui na área dos olhos, a gente vai vim com uma máscara de cílios e vou aplicar a quantidade que eu desejo. Esse aqui é da Magline. aplicado o rímel, você pode finalizar com um bastão que você preferir, pode ser... Vou dar um rosinho. Esse daqui é da linha... Gente, olha esses batons que lindos. É tudo da Avon. E é da linha Power Star. E aí eu comprei esses, essas cores aqui, ó. Olha que lindas. Muito lindas, né? Eu vou usar esse... Toque Rosé. Vamos ver se vai ficar bom. Ele é bem cintilante. Eu vou esvalhar com o dedo e dar uma esfumadinha. ó, gostei. Tá vendo como a maquiagem, ela pode ser um passo a passo simples, fácil, prático pra você incluir aí no seu dia a dia, principalmente das mulheres que não têm muito tempo. Porém, né, como eu gosto muito de falar, às vezes não é o tempo, mas sim a prioridade que você dá pra certas coisas, né? Então, tem uma certa diferença entre realmente não ter tempo e talvez não seja a sua prioridade. Por isso que, assim, eu tento simplificar o máximo que eu posso em relação à maquiagem, ao autocuidado. Só que também, aí do outro lado, tem que ter o interesse e a vontade de exercer esse autocuidado, né, de se arrumar, de estar bem. Porque cuidar da sua aparência não é pra você mostrar pra ninguém ou pra você ser mais bonito que fulano, tá melhor que fulano, não. Esse cuidar da aparência, desse autocuidado, de se arrumar, é pra transmitir uma mensagem positiva pra si mesmo, de que você tá bem, de que você tá plena, que você se sente feliz com a sua imagem, com a sua aparência. Querendo ou não, a nossa imagem transmite isso pra nós mesmo, porque a gente se olha no espelho todos os dias, não é mesmo? Então, exerça esse autocuidado, exerça esse carinho com você, né, essa coisa gostosa de se arrumar e aprecie cada momento, né? Vamos tentar sair um pouco do automático aí dessa vida louca que a gente corre, 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 faz as coisas no automático e não para pra apreciar pequenas coisas da vida, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, quero ver você exercendo passo a passo da automaquiagem. Lembre-se que existem vários tipos de passo a passo, esse só é apenas um deles. O mais importante é você exercer o autocuidado dessa parte do skincare pra você poder ter uma evolução na sua maquiagem e também uma evolução, né, uma motivação, porque cada vez que a gente vê um resultado melhor, a gente quer mais e mais e mais, né? Então, deixa aqui o seu comentário, me diz se você tá gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal e não esquece de dar um joinha, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra receber notificações toda vez que eu postar um conteúdo aqui novo e um super beijo e até a próxima tchau!